Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxid Not Included na nossa base quebrando gelo, e mano, eu tô pensando aqui, eu tô tentando definir aqui qual seria a melhor maneira, acho que congelou tudo aqui, qual seria a melhor maneira pra eu fazer esses trás aqui, saiu algum abissal aqui, aparentemente, saiu, aqui ó, ovo de vagalume abissal, ah, malandro, não é que funciona mesmo, rapaz, aqui ó, pode incubar, pode incubar, mata todo mundo, vou acelerar o jogo aqui, mata, beleza. Só pra parar de me atrapalhar, falta quanto aqui pra... Ué, aqui não era pra tá incubando 67%, ele vai nascer automático, então não preciso me preocupar, o único vagalume que tem um ciclo diferente de vida é o Radiante, né, que é o último vagalume. O resto é tranquilo, vou tirar esse gelo daqui, cadê, onde é que eu tava indo buscar mais gelo? É, eu perdi o acesso pra cá, que beleza, hein. Pronto, tem acesso pra lá de novo, e vamos atrair desse gelo aqui também, ó. Gelo e ferro, né, bastante minério de ferro nesse mapa, é impressionante a quantidade de ferro que tem nesse bioma dos Bamult, é ferro e água, né, ferro e gelo, né, na verdade. É muita coisa, é impressionante. Ó, a água subiu aqui de novo, como esperado, mas eu perdi os Pakus, não deu problema, a qualquer momento pode vir Paku na impressora, ou... Aí, veio o OVD, de novo o OVD. Ou pode, eu posso ir lá buscar, né, o importante é que agora já tem chances, é de vir, porque eu já tive Paku aqui na base, então não tem problema. Aqui tivemos uma queda de temperatura, porque, tecnicamente, eu não tenho mais aquele aquecimento todo vindo daqui, então tá tudo parado aqui, então vamos dar uma pausa nisso aqui. Quanto de pimenta coquinho eu tenho guardado já, deixa eu ver. Pimenta coquinho, tá bom, 477 quilos, se eu precisar fazer alguma coisa, tem disponível e tá congelado. Então, vamos lá. Eu vou deixar uma área aqui embaixo, tá, que vai ser a área de saída dos duplicantes. Vou pensar. Aqui vai ser a área de saída dos duplicantes. Quatro de altura, então essa escada aqui já não faz mais... não, quatro de altura é muito. Dois de altura. Essa aqui vai ser a área de saída dos duplicantes. Por que que eu tô falando em área de saída? Deixa eu tirar isso aqui fora, essas escadas aqui, mano, que elas vão me atrapalhar. Eita pomba, estourou meu ouvido aqui. Vamos lá. Puxa isso aqui mais ou menos até aqui. Eu, como eu falei, eu vou usar os trajes comuns, que eles ocupam menos espaço e é mais fácil de trabalhar. Deixa eu dar só uma acelerada nessa área aqui pra gente começar os trabalhos, né? Eu não sei aonde que vai parar aqui. Mas eu quero que eles desçam por aqui e construíram isso aqui logo. Aí, obrigado. Isso, gente. Aí, ó. Viu como é fácil? Viu? Subi dez, resolve tudo. Vamos lá. É... Estação de traje, de atmo traje. Vamos fazer de ouro. Eu tenho ouro nesse mapa, então... É infinito, né? Não vale mais a pena eu continuar fazendo de chumbo. Porque o chumbo vai acabar em algum momento. Eu vou deixar um espaço aqui de uns três. Pra esse caso, eu decidi mexer com alguma outra coisa. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Mentira. Esse aqui não tem. E aqui nós vamos tentar definir aqui a nossa... Pedra fundamental aqui dos trajes pra gente decidir como é que vai ficar essa brincadeira. E aqui no final aqui é um ponto de checagem virado pra lá. Só tem que tomar cuidado dessa porcaria desse ponto de checagem. Quando constrói, constrói ele ativado. E aí os duplicantes podem perder o traje. Na verdade, eu vou deixar essa construção aqui... Subir um, tá. Beleza. Os dutos pouco importam. Os fios também pouco importam. No momento, a pegada aqui é mais definir as saídas dos duplicantes. Eu, mano, eu não posso construir aqui em cima aqui porque aqui ainda vai o autocoletor. O autocoletor vai aqui. E aí pra cada autocoletor eu vou ter carregador de transporte. Pode ficar assim, sem problema. E aí eu teria que construir... Peraí, nessa altura aqui dá, né? Quatro de altura eles constroem, né? Um, dois, três... Ou quatro aqui eles constroem. É verdade. Ah, tá. Aí aqui é o seguinte, ó. Esse bloco aqui eu tenho que trocar por bloco de malha caso eles façam xixi. E aqui também pode até ser bloco de malha também. 445 toneladas de minério de ferro. Opa! Escaldando. Tem aqui por enquanto. E aqui embaixo que não vai ter transferência, né? Acho que eu posso usar o receptáculo aqui, né? Ele só armazena 100 receptáculos aqui. Botar os fios. Por que eu tô puxando o fio pra cá? Peraí que os... Transformadores eu tô fazendo aqui. Cadê os transformadores? Ah, não. É aqui. Transformadores. Certinho. Aqui nós vamos fazer alguns outros transformadores, né? Que vão ser linhas do lado de cá. E como é que vai ficar? 2, 4, 6, 8. Eu tenho que colocar um de frente pro outro, né? É verdade. Se eu colocar desse lado aqui, os duplicantes vão passar. Na verdade, eles só passam se tiver traje, né? Eles não voltam por uma estação se não tiver local disponível. Tá, vamos tirar uma foto aqui já. E aqui é a próxima. Tô desconectado o fio aqui, né? Não fiz o fio. Esse fio passa em linha reta. Até aqui. E até aqui. No caso aqui são 16. Aí mais 16 vai dar 32. Alguém passou sem traje aqui, ó. Como? Não faço ideia. Vou descobrir. Consegui. É... Travar câmera. Vai. Deixa eu ver o que você aprontou. Quer voltar, não. Bora ver. É filho, né? É o Júlio. Ok. Voltou pra base. Tecnicamente não teria como sair sem traje, né? Tecnicamente. Pode ser que eu tenha feito alguma caquinha por aqui em algum lugar. E eu não me toquei. Mas acho que não. Será que vai voltar aquele bug do duplicante ficar passando sem traje? Ah, tá. Isso aí é o que eu falei, ó. Essa porcaria. Eu vou tirar isso aqui da construção. Aí, pronto. Vou ter que deixar pelo menos um espaço. Dois espaços, né? Poste e escada. Acho que eu deveria colocar estações de lançamento aqui embaixo, hein? Acho que eu tô sendo muito inocente aqui. Acho que eu tô sendo muito inocente aqui. Cancela, cancela, cancela. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Derrubar eles aqui. Esses fios aqui não era pra ter ficado aqui, filha da mãe. Mas eu mudei muito de ideia. Eu acho que eu mudei de ideia na hora certa. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Tubulação. E acima da tubulação, os trajes. Que é isso. Ok, vamos lá. Segunda tentativa. Desconstrói tudo. Aí, boa. Vou refazer aqui. Pô, estação sem traje lá em cima, né? Isso aí atrasa demais. Então eu vou deixar três de espaço aqui. Provavelmente... Provavelmente isso aqui, né? Por enquanto saindo aqui também. Ou na verdade, eles podem sair aqui por baixo, mas... É só pra eles terem saída. É, acho que é isso. Mudar. O que é que tá fazendo? O que é que tá massivo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não vou colocar o ponto de checagem ainda. Caiu água lá de cima. Agora que se dá. O alto coletor, aqui. Carregador. Aqui. Na verdade, aqui. Não, de aço não. E receptáculo. Aqui, tudo isso devidamente... Conectado aos fios, que eu ainda não sei de onde vai vir as linhas. Mas... A princípio pode ser assim. Escaldando, escaldando. Ah, cliquei sem querer nas conquistas de novo. Sai daí. Isso aqui, sai fora. Esses dois... Construiu só os dois últimos. Só os que eu não queria que ele construísse. Depois eu vou tirar esse bloco aqui e colocar uma estação, tá? De lançamento. Só que aí, provavelmente, eu vou ter que chegar aqui com o cabo de alta tensão. Aqui nessa área aqui. Eu acho que eu... Não sei se eu vou deixar com os cabos normais aqui não, viu? Acho que aqui vai ter que ser no cabo de alta tensão. Aqui, no caso, ele já está subindo aqui, né? Aqui, ele aqui, ó. Ele vai até lá embaixo. Vai até aqui, ó. Conecta tudo aqui. Acho que é isso. Para cada um aqui vai 10 tonel... Eita, pomba. Tá bom. Tubulação eu passo depois. Tá. 8, 16. Aqui vai ser uma escada e um poste. Uma escada e um poste. E para cada um desse aqui vai ter uma estação aqui. Tá. Vamos ver o que dá isso aqui. Copia. Aqui. Até aqui. Não, não vai... Assim não fica legal. Vamos fazer aqui. Pera aí. Aqui. E aqui, cara. Aqui dá 24, né? Seriam 5 dessas. Com sobra, né? 5 dessas seria para sobrar. Tecnicamente, os duplicantes só vão entrar se tiver vaga disponível. Então, se eles estiverem de trás e não tiver como passar... Eles sempre conseguem passar voltando. Eu vou arriscar. Só se vive uma vez. Aqui, ó. O que é que ele está dando erro ali no encaixe? Entendi. Quero encostar aqui, ó. Coisa errada. Copia. Aqui até aqui. 2, 4, 6... Ué. Ele está pegando um bloco ali que... Não estava na soma. Ah, tem bloco sim. É verdade. Mas não é para colocar. É isso aqui, ó. 24, 48. Mais um aqui. Mais um aqui dá 96. E mais um aqui. Esse é os reserva. Ok. Temos trajes. Temos trajes. E aí, para cada um desses aqui vai ter uma pingolinha. Aqui. Uma pingolinha. Aqui. Eu nunca escalei tanto assim uma base antes, tá? Eu já fiz mega base. Já fiz coisas grandes no jogo. Tá? Mas essa base aqui realmente... Ela está... Um nível acima. Fazer até aqui para os duplicantes teriam de sair. Depois eu tiro a pontinha. E aí... Escada. E poste. Eu parei completamente minha produção de plástico, né? Para travar a dona lá, porque eu não... Certo. E aí aqui, esse cabo aqui. Caramba. Copiou o cabo... Fininho. Ô, maledeto. Copiou o cabo fininho. Um monte de lugar. Droga. Vou puxar até lá na frente. Ai, caramba. Eu não puxei o cabo para cima aqui, ó. Tem que puxar agora um por um. Beleza. Ah, beleza. Isso aqui vai demorar um pouquinho para eles construírem ainda. Provavelmente eu não consigo terminar isso aqui nesse episódio. Mas eles já estão finalizando aqui a parte das escadas. Vamos trocar aqui. E aí... Essa eletricidade, ela já consegue chegar em todos os lugares aqui. Sem problemas. Os duplicantes nunca vão ficar com o pé molhado, porque sempre... Ahn... Ih, tem um problema nesse layout, hein? Duplicante mudar de ideia. Duplicante mudar de ideia, ele consegue descer e voltar sem traje. Nenhuma dessas passagens aqui. Se o duplicante mudar de ideia, ele desce e volta sem traje. A única maneira de fazer ele passar aqui seria fechando toda a parte de baixo mesmo. Por exemplo, se o duplicante vier aqui, subir, trocar aqui de traje aqui e vier voltando para cá. Sem traje. E ele chegar aqui na frente, ele pegar uma tarefa, ele vai descer essa escada aqui e vai voltar para cá. Ele não vai obrigatoriamente voltar e pegar o traje. A não ser que eu coloque uma porta aqui e já... É que porta deitada não aceita... Não aceita... Proibição, né? Eles ignoram com porta deitada. Tem que fechar aqui. Tem que fechar. Fechando dá certo. Eles não tem como voltar sem traje. Aqui eu separei assim, principalmente por causa dos autocoletores e também por causa do oxigênio que eu tenho que dividir, né? Não fica faltando oxigênio nos trajes. Eu já coloquei trajes a mais já por causa disso. Tecnicamente, uma bomba para cada sessão dessa aqui é o suficiente, né? Porque uma bomba puxa 500 gramas. Isso dá o quê? 300... 300 quilos, né? Por ciclo. Dá oxigênio para 5 duplicantes. É, não dá. Uma bomba só para cada sessão dessa aqui não dá, mas eu vou colocar. Os duplicantes estão focados aqui, pô. Tá, vamos lá. Vamos copiar isso aqui de novo. Vou sair colando agora. E... Aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá. Vamos começar a puxar, então, o oxigênio. Já está quentinho aqui, né? Já deu a esquentada boa. Nós podemos passar aqui, é claro, tubulação de resfriamento em breve. Tá bom. Vamos fazer logo de uma vez. Vamos ver o que dá aqui. É porque vai sobrar ainda bombas do lado de lá e eu não vou usar todas essas bombas para o lado de lá. Então, eu vou puxar uma para cada aqui. Fazer assim, ó. Um tubo de gás normal mesmo. Eu tinha colocado duas bombas para uma tubulação e aí não tem problema, né? Oh. Tem gente para... Oh. Ah, é aqui no vulcão. Estão vindo pegar o ouro. Porque eu também estou garoteando, né? Já era para eu ter colocado aqui faz tempo já. Um bloquinho de cada lado aqui. E ter colocado uma placa de condução aqui, ó. Perdi um bloco de ouro aqui nessa brincadeira. Olha lá, 200 graus. Aqui eu tenho que fazer isso, ó. Já garotei faz... Já era para ter feito isso aqui faz um tempão já, mano. É... Pode ser gelo, pode ser salmoura, qualquer coisa. A salmoura pode dar problema, né? Então, um bloquinho de gelo aqui. Na verdade, até dois. Na verdade, quatro. É que ele tem que construir rápido esses dois blocos da ponta. E depois eu ponho para construir essa placa aqui. Depois a gente automatiza ele. É, o vulcão de ouro é tranquilo. Se fosse um vulcão de ferro, alguma coisa assim. Vai. Vai, queima! Aí, agora eu vou construir essa placa. E aí eu vou... Não tem jeito, vou ter que perder metade desse ouro aqui, ó. Quatro toneladas, vou perder duas toneladas aqui. Aí, ó. Entrega gelo aí, mano. Mas vocês estão numa preguiça, hein? Toda hora que eles colocam o gelo, o gelo derrete porque eles estão trazendo de gramas. Eu vou trocar, então. Está dando uma baixada boa na temperatura aqui, mas eu vou trocar. Porque por algum motivo eles estão trazendo de gramas de gelo. Rapaz. Sai daí, sai daí. Sai, sai. Putifalável. Putifalável. Pronto. Salmoura congelada. Porque ficou muito quente aqui. Agora eles vão trazer grande quantidade, né? Aí, ó. Aí, garoto. Constrói. Confio em você. Confio em você, Igor. Aí, garoto. Aí, ó. Troca a temperatura aí. Muito bom. Acho que isso resolve. O restante aqui eles podem construir depois, aos poucos, tá? O mais importante pra gente aqui é baixar essa temperatura aqui. Olha lá. O ouro que está aqui dentro aqui já está a 60 graus, ó. E o ouro daqui está baixando, olha lá. 74. Beleza, esquece. Subiu aqui de novo. Tem pacu na impressora? Não tem, mas tem aço. Quero. A base voltou a ficar pressurizada de novo, 100%. E aí, como é que está a construção aqui embaixo? Estão indo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu falei que vai ser duas bombas pra cada um. Ou duas bombas pra cada três. Aí é pouco, né? Aí não dá. Em linha reta dá cinco. Assim dá três. Eu poderia tirar essa fiada aqui e passar mais uma pra cima. Não é? Ó a dúvida cruel. Eu teria mais traje sobrando. E eu ainda tenho que levar oxigênio lá pra cima, né? Lá pra base. Eu tirei todas as escadas daqui. Eu preciso arrumar lá em cima ainda as saídas de oxigênio lá dos quartos que estão erradas. Mas isso aí é rápido fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Copiar aqui, até aqui e cola aqui. E aí aqui nós vamos remover. Cancela tudo isso aqui. Mudei de ideia. Isso aqui embaixo aqui também não tem nada, né? Arranca tudo isso aqui. E aqui. Aqui vão ter várias estações de traje. Aí, pronto. Agora sim, vamos puxar a tubulação. Puxar assim. Se tiver que passar lá pra fora, não tem problema. Eu passo. Por enquanto, eu só vou descer dessa forma. E aí o próximo. Vou subir daqui. Depois eu vou ajeitando. Aqui mais um quilo. Os dois. Aí aqui são quatro bombas. Aqui seriam seis. É só copiar e colar, né? Depois eu vou mudar aqui a disposição. Aqui, ó. Copia. Cola. Aqui. Aqui. E aqui. Eu preciso de... Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai ter que passar lá pra baixo. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, ó. Seria... São dezesseis. Só aqui são dezesseis. Dezesseis bombas. É... Por que que eu tirei a tubulação daqui? É pra ela vir até aqui, ó. Esse aqui que tem que sair fora. E aqui. Aí, boa. Agora eu vou tirando esses daqui. E esses daqui aos poucos também. Tá, só pra gente ter uma noção das entradas aqui de tubulação. Você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá. Ops. Você vai vir pra cá. Aqui. 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 E... Aqui. O que tá ficando denso, hein? Tá ficando denso. Pra poder construir aqui embaixo aqui, eu vou precisar... Pelo menos de uma fiada de escada. É aqui, por enquanto. Rapaz. O negócio tá ficando perigoso. Bom, como eu falei, eu vou usar as bombas ali de trás primeiro, né? Então, eu vou pegando a bomba daqui e vou puxando lá pras de baixo. Assim, ó. Esse aqui. Na verdade, dá pra puxar ele até um pra trás aqui, ó. Este aqui. Eu já encaixo direto aqui, ó. Assim. Não, já tá errado. É... Quantas bombas tem disponíveis aqui? Tá errado esse aqui. Uma, duas, três, quatro. É essa aqui, ó. Uma, duas, três... E quatro. Essa tranqueira aqui, eu vou ter que dar um clears aqui, ó. Depois eu vou acabar esquecendo. E aqui também. Aí, até aqui. Essas saídas aqui vão... Desmontar todas. Acredito. Não acredito. Maleditos. Ô, meu filho. Não é pra vaziar, não. É pra... Pra cortar. Aí. Onde o oxigênio tem aqui dentro? 251 quilos. É que ficou aí os fios. É, tem um monte de fio errado aqui. Na hora que eu copiei, eu não... Não me toquei. Tudo bem. Demolvendo aqui de dois em dois. Que dá bom. Aqui em cima eu tenho que fechar, né? Não importa o que seja, aqui tem que ser fechado. E aqui eu vou precisar de uma escada. Não. Tem que ser colada. Até aqui. Certo? E aí os outros quatro. Aqui, ó. Ó, meu oxigênio. Quem falou que o oxigênio não está incluso? Quero saber quem foi que inventou. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Rapaz! Vamos picotar isso aqui agora que tá tudo... Corta aqui. Ah, cortei errado. É aqui, ó. Aqui, corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Acho que é só, né? É. Vou ter que botar uma escada aqui também. Só pra fazer isso. É aqui. E agora, meus amigos, é eles que lutem. E pode lutar muito. Tá, com isso eu garanto o oxigênio chegando nos trajes já. Certo? E aí já vai enchendo todos os trajes. Não tem problema. Vamos começar já a fazer uns trajes lá? A automação tá perfeita aqui, ó. É... Bom. Eu teria que fazer os trajes de ferro, né? Eu tenho 30 trajes e eu tenho já pelo menos. Eu precisaria de pelo menos mais 80. 80 trajes. Eu vou fazer uma forja ali. Pra ir fazendo ferro já. Porque tá parada a minha produção de ferro. E aí o restante das bombas que sobraram... Essas daqui são só pra área de traje, né? Aos pouquinhos eles... Vão fazendo o serviço deles. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Aí depois eu vou desconstruir de cima pra baixo. Perfeito. E a temperatura aqui? 64. Como é que nós vamos resfriar isso aqui tudo? Espaço tem. Tá tranquilo. Aqui dá pra fazer umas armadilhas, né? Pra pegar... Xixi. Caso ocorra. Aí conseguiu desconstruir aqui o negócio. Pelo só plugar aqui. Eu acho que já já começa a passar um oxigênio aqui, tá? Complicando, tá trabalhando bem pra caramba, mano. Dá até gosto. Deixa eu ver como é que ficou o vulcão de ouro lá. Tá, eles fizeram mais uma placa. Já é o suficiente. Aqui já deu. Oi, aí. 11 toneladas de ouro. Mais 15 aqui. Tá bom. Deixa eu ver o que tem na impressora. Oxilito. Faz tempo que eu não vejo um oxilito. Esse dreco aqui, ele tá num loop infinito aqui, né? Nesse cantinho, né? Ele vai chegar na idade de botar o ovo. Aí ele vai botar o ovo. O ovo vai cair aqui. Aí quando o ovo eclodir, a criatura vai buscar o primeiro espaço que estiver disponível pra respirar. Ela vai vir pra cá e vai crescer até botar o ovo. Tá condenado esse dreco aí. Ó o abissão. Está com 9 anos de idade. Perfeito. Vou ver pra cá. Ainda bem que eu olhei. Esses daqui pra matar. Esse aqui já come abissalito. Então a gente tem que trocar aqui, ó. Aqui, ó. Abissalito. Tira o fosforito. Gabriel, vem alisar ele logo. Acelerar aqui. Ele não come fosforito. Ele come fósforo. Ou abissalito. Olha lá. Ele come fruto recheado, carne, churrasco, abissalito e fósforo refinado. Certo. Este ovo eu não quero mais. Vamos ver. Mata tudo esses danado. Rapaz, praticamente cada episódio saiu uma evolução. Vê se eu mato esse aqui sem querer. Tem mais algum ovo de abissal? Não, só teve ele mesmo. Foi sorte mesmo. E aí aqui a gente coloca ovo de vagalume abissal. Abissal. Ele já dá um decorzinho aqui já. Coisa linda. Olha lá, ó. Decor, ó. 80 em 7 blocos. Bicha bruto. E não ilumina. Tá? Ele é perfeito, por exemplo, pra colocar dentro do quarto dos duplicantes. Perfeito. Ele vai dar esse decor aí, passando do lado. Mas o status de decor do jogo é muito zoado, né? É muito ruim a maneira como funciona. E aí na maioria das vezes você não precisa nem se importar. Mecanicamente você não precisa se importar com decoração no jogo. Né? Porque o pior debuff que você vai ter no jogo por decoração ruim é menos 1 de moral. E o maior buff que você vai ter, né? O oposto, né? Por ter uma decoração boa. É mais 12 de moral por decoração. Ah, e pimba. Olha aí. Droga, não era pra ter desconstruído aqui. Deixa eu ver. Coisa linda, hein? Agora nós estamos brincando. Já construiu tudo lá em cima. Beleza. Beleza. Oxigênio, ok. Subiu aqui pra 280 quilos por bloco. Mas nós temos muito lá em cima também ainda. Aqui meio que bugou, né? Visualmente, ó. O bloco de malha. Uma bugadinha. Esse piper aqui tá condenado também. Opa, a palavra certa é confinado, né? Mas prefiro condenado. Tira aqui 4 de altura. Tira mais 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. E vamos descendo. Certo? Com isso a gente praticamente finaliza a parte dos trajes. Não ficou exatamente como eu queria, mas tá bom. Tá bom. Hum, tem um erro aqui, né? Eu preciso, sim. Eu preciso que eles desçam aqui e já sei como resolver o problema. Eu preciso permitir que eles desçam aqui, sim. Remove aqui, Marcelo. Vacilei. Porque senão, se eles passarem pra cá, eles só vão tirar o traje aqui, ó. Eles nunca vão conseguir chegar nas tiradas de traje aqui atrás. Mas eu já sei como resolver, tá? Tá na cara. Só não tava prestando atenção. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. É só por porta, pô. E não permitir que eles retornem. Não é? Eles sempre vão conseguir passar pra lá com o traje. Vixe, não sei. Acho que eu fiz cagada, hein? Acho que eu fiz caquinha. Acho que eu vou ter que desconstruir tudo isso aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu permitir que os duplicantes só passem, quando eu permitir que eles venham pra cá, eles conseguem passar direto de traje, né? Não, eu permito que eles só vão pra lá, mas eu não permito que eles voltem. É isso, tá certo, tá certo, tá certo. Eu tô viajando. Eu tava pensando ao contrário. Aqui, ó. Tá assim. Mas bugou bonito aqui, visualmente. E... Aqui. Aqui. E aqui. É isso. Essas portas aqui, elas vão ser abertas. E só é permitido... Pra lá. Pra cá, nunca. Tá certo? Não sei, mano. Tem que testar. Copio aqui as configurações. Como é que eu posso testar isso. Vou colocar mais duas portas aqui. Tá, vou finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou continuar a continuidade desse ponto aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri